Olá, começa agora o programa dos empreendedores que enxergaram uma oportunidade de mudar de vida no meio rural. Seja muito bem-vindo ao Empreender no Campo. Bom, hoje a gente vai conhecer o negócio do Bruno Uchoa, o Terra Boa Abelhas. Acostumado com a vida rural desde criança, ele decidiu aproveitar o terreno da família para empreender com apicultura. E aí, para comentar esse case e trazer orientações, nós vamos conversar com o Demian Condé, analista do Sebrae, agrônomo e apicultor. Bom, mas antes, vamos então saber como começou a Terra Boa Abelhas. Meu nome é Bruno Uchoa, eu sou criador de abelhas. Eu sempre, desde o início da minha vida profissional, sempre busquei empreender, mesmo que a princípio eu não soubesse nem muito bem o que significa essa palavra, né? Mas eu já trabalhei em diversas áreas e teve um determinado momento onde eu estava buscando algum tipo de atividade econômica para desenvolver aqui na chácara. Porque eu sempre gostei de estar aqui na roça, no meio dos animais, mexendo com planta, lidando com a terra. Então, ali entre 2012 e 2015, a gente iniciou um trabalho de plantio de orgânicos em sistema agroflorestal, que basicamente é utilizar culturas diversas de forma que um cultivo beneficia a produção do outro, né? E dentro desse trabalho, a gente foi participar de um curso da Embrapa. E nesse curso falava da questão da polinização assistida, que basicamente é que forma a criação de abelhas e ela pode melhorar a produção de alimentos em termos de produtividade e de qualidade dos frutos, né? Então, assim, como a gente sempre teve o consumo dos produtos das abelhas dentro da nossa rotina aqui em casa, então eu achei que fosse interessante, né? Desenvolver uma atividade que paralelamente ia agregar o trabalho que a gente já estava fazendo e ao mesmo tempo ia fornecer produtos de qualidade para a gente estar consumindo aqui. Só que à medida que a gente foi iniciando esse trabalho com as abelhas, ele foi ganhando volume, porque a resposta foi muito boa, né? Então, as abelhas, elas são bichos que estão diretamente ligados ao trabalho, elas trabalham por natureza, né? Então, a resposta vem numa velocidade, às vezes, até maior do que, por exemplo, o plantio, que é um processo bem mais lento, né? E à medida que a gente foi tendo esse retorno, a gente foi investindo cada vez mais energia nesse trabalho e cada vez se deslocando de outras atividades que a gente desenvolvia aqui na chácara também. Então, foi assim que a gente foi gradualmente entrando nessa área da criação de abelha e hoje, graças a Deus, a gente vem crescendo aí a cada dia. Na verdade, no princípio, foi uma coisa bem orgânica mesmo, né? Porque, como eu estava contando, a princípio não era uma atividade econômica, né? Era algo paralelo que a gente começou a desenvolver, mas praticamente como se fosse um hobby. Uma atividade sem finalidade lucrativa. Só que, à medida que a gente foi desenvolvendo esse trabalho, as pessoas, a princípio, as pessoas mais próximas, né? Os parentes, os amigos, eles ficavam sabendo que a gente estava desenvolvendo um trabalho com abelhas e aí gerava um interesse nele, né? Ah, Bruno, você está criando abelha? Pô, me vende mel. E aí, a princípio, aquela criação nossa aqui era bem pequenininha, a gente começou a pensar, peraí, essas pessoas estão demandando, vamos trabalhar para poder atender essas pessoas. Porque, naquele momento, o que a gente produzia aqui não atendia nem o nosso consumo aqui dentro, né? Então, aí a gente começou realmente a fazer um planejamento para buscar uma forma estratégica de estar aumentando o nosso plantel, né? A nossa quantidade de colmeias produzindo e de que forma a gente escoar esse produto. Então, até hoje a gente vem buscando, está planejando de uma forma cada vez mais profissional esse trabalho. A gente decidiu investir nesse segmento por conta do retorno que a gente teve e a gente veio percebendo e vem percebendo ainda no meio desse trabalho que é um mercado próspero e com diversas possibilidades, né? Então, a gente tem aqui no DF um mercado consumidor de alto padrão, são pessoas que têm um poder aquisitivo elevado e a gente tem um mercado interno de pessoas que demandam produtos de qualidade. Então, só nisso a gente já tem um diferencial. O outro, em relação ao sistema produtivo aqui, falando de criação de abelhas, a gente tem uma condição de clima muito favorável por causa que as floradas acontecem no período da seca, que tem como consequência a produção de um mel de qualidade superior e outro, a gente tem uma abundância de plantas, de floradas muito rica que permite que a gente produza meis de diferentes variedades com qualidades bem interessantes. Então, assim, para exemplificar, a gente tem a cada dois anos o Congresso Brasileiro de Apicultura e nesse Congresso tem os concursos dos produtos das abelhas, em todas as edições os produtos brasilienses ganham em algum quesito. Isso é interessante a gente observar porque a gente não é, por exemplo, como o Nordeste ou como a região Sul, onde a gente se encontra grandes produtores. Aqui a gente tem poucos produtores e produzindo pouco. pouca quantidade de colônias produzindo aqui no DF. Então a gente produz 5% do que o DF consome, os outros 95% vêm de fora e mesmo assim, mesmo tendo uma produção tão pequena, a gente produz um produto de excelente qualidade que ganha destaque no mercado nacional. Isso se a gente for levar em consideração ainda que o mel brasileiro é um dos melhores meis do mundo. Então só nisso dá para a gente perceber o potencial que a gente tem aqui na nossa região. A gente tem um curso voltado às pessoas que têm interesse na criação de abelhas sem ferrão, a princípio, porque é uma atividade que não demanda... tem uma logística mais simplificada, não necessita tanto o equipamento. é uma atividade que pode ser desenvolvida em área urbana. A gente tem pessoas que estão criando, inclusive, em varanda de apartamento. Então, assim, como é uma... é uma atividade antiga, mas que vem se popularizando recentemente. Então a gente vem trazendo essa... o modo de fazer para as pessoas que têm interesse, que às vezes têm dificuldade, às vezes pesquisando na internet, em YouTube, existe uma quantidade, um volume de informação muito grande e é uma atividade muito ligada a questões regionais. Então nem sempre o que funciona na região sul vai funcionar para a nossa realidade aqui no centro-oeste. Então, assim, isso começou por mim mesmo, porque eu quando comecei tive muita dificuldade de entrar, porque aprendi coisas que não foram válidas aqui na nossa realidade, então tive alguns contratempos. Então, à medida que as pessoas vieram chegando com esse interesse, para mim, me despertou a vontade de fazer esse curso para poder facilitar a entrada das pessoas nessa atividade. Então aqui a gente oferece desde a... dessa parte de cursos, né, consultoria para as pessoas que estão iniciando na atividade, até a parte da produção mesmo dos produtos propriamente dito, né, mel, pólen, própolis, cera. E a gente tem também alguns produtos destinados à criação também, né, caixas de abelhas, alguns equipamentos que a gente fornece também, plantas de interesse das abelhas, plantas que produzem néctar e pólen, resina, a gente produz algumas mudas interessantes aqui também, basicamente é isso. Além da retirada das abelhas, abelha com ferrão no caso, às vezes estão instaladas em locais inadequados, a gente trabalha fazendo essa retirada desses bichos também. A gente resolveu diversificar, meio um pouco na contramão do que os outros, uma grande parte dos criadores fazem, por quê? Porque a gente não fica tão refém do mercado. Se a gente for observar a maioria das pessoas que trabalham com criação de abelha no mercado nacional, muitas delas decidem se especializar em um produto. E isso tem seu lado positivo, tem seu lado negativo. Por exemplo, a pessoa, ela decide se especializar na produção de mel. Com isso, ela vai chegar numa produtividade muito maior do que a gente tem aqui. Por exemplo, se a gente produz uma tonelada, meia tonelada, uma pessoa que se especializa na produção de mel, ela vai produzir 10, 20 toneladas. Esse é o lado positivo. Mas qual que é o lado negativo? Porque se ocorre alguma variação do mercado e o preço do mel cai, a pessoa não tem muito como lidar com a situação e ela ou ela vai quebrar ou ela vai ter que trabalhar ali com aquela realidade, como já aconteceu no passado algumas vezes, né? Então, a gente decidiu ter um leque mais amplo para trabalho para a gente poder trabalhar junto com o mercado, né? Por exemplo, na pandemia, logo no início da pandemia, teve um boom do consumo de própolis, né? E a gente pôde abraçar e crescer com essa onda, né? Do aumento do consumo de própolis. Se a gente tivesse especializado no consumo de mel, por exemplo, a gente não teria como ter aproveitado. Então, até hoje a gente faz isso. Às vezes a gente está trabalhando numa área, aí aquilo não está dando tanta resposta, a gente migra para uma outra. Às vezes, para mexer com um produto, o custo está muito elevado, a gente começa a focar mais em serviço ou vice-versa. Então, a gente vai trabalhando de acordo com a necessidade. A princípio, quando a gente começou o trabalho com criação de abelhas, a gente iniciou pelas abelhas sem ferrão, né? E a gente começou criando mandaguari e jataí. Só que essas abelhas, elas têm uma dinâmica de comportamento, assim, elas produzem pouco e o desenvolvimento delas é lento também. Então, à medida que as pessoas ficaram sabendo que a gente criava abelhas e começaram a demandar da gente os produtos, a gente começou com a criação das abelhas com ferrão também, porque elas têm um volume de produção bem maior. E a gente começou a aumentar o leque de abelhas sem ferrão que a gente cria também, porque como a gente trabalha com esse público de pessoas que têm interesse em iniciar na criação de abelhas sem ferrão, a gente começou a multiplicar essas colmeias e comercializar elas também. Então, a gente trabalha com a venda de enxames de abelhas, né? Então, hoje a gente trabalha com abelha com ferrão, que é a apis melífera, e a abelha sem ferrão a gente trabalha principalmente com mandaguari, jataí, mandaçaia e marmelada. E tem algumas outras em menor quantidade. O processo da produção do mel, ela é algo assim que acontece sazonalmente. A gente não tem a produção de mel o ano todo. Por exemplo, agora na época que nós estamos, a época de chuva, início das chuvas, é a época onde a gente está terminando de colher e a gente vai começar a preparar o que a gente precisa para a produção do próximo ano, né? Então, a gente vai começar a fazer troca de cera das colmeias, trocar a cera velha e fornecer cera nova para as abelhas, substituir rainhas que estejam envelhecidas e começar a fortalecer, porque ali quando chega no final de fevereiro, que as chuvas começam a diminuir, é onde as abelhas começam a produzir o mel. Então, a gente chega no início da seca do ano de 2024, a gente tem que estar com esse material todo preparado para poder aproveitar o momento da produção do mel. Porque qualquer erro que a gente tenha nesse processo acarreta numa perda de produção lá no final. Então, assim, a maioria das pessoas imagina que ter abelha, se produzir mel é você ter as abelhas numa caixa e chegar lá em uma determinada época e colher. Mas a verdade não é assim, porque a abelha na natureza, ela produz uma quantidade de mel que ela precisa e um pouco além para ter como reserva. Se a gente for colher mel das abelhas nessa condição, a produção é bem pequena. Então, a gente precisa fornecer para ela a condição ideal para ela fazer o que ela faz de melhor que a trabalhar e chegar no máximo de produtividade. E aí a gente tem um excedente, que é o que a gente consegue colher e tornar a atividade viável. A gente decidiu explorar o potencial do bioma que a gente vive conhecendo esse potencial, que antes para a gente era desconhecido. A maioria das pessoas vê o cerrado como uma vegetação rala, de plantas tortas, que não produz nada. Mas quando a gente para para estudar e conhecer o que é o cerrado, a gente vê que é um ambiente extremamente diverso e rico. E quando a gente fala na criação de abelhas, a gente, por exemplo, a gente falando dessa área que a gente está, a chácara onde a gente reside. Se a gente cria aqui 10 espécies diferentes de abelhas, a gente tem 10 tipos diferentes de meias e ao longo do ano, cada espécie de abelha vai produzir variedades de produtos. Então, é muito rico. Então, isso joga muito ao nosso favor. Quando a gente entra em contato com o público em geral, a maioria das pessoas pensa que mel é mel. E quando ela vê que tem diversos tipos de meias, que não existem, na verdade, dois meias iguais, se eu colher o mel hoje, não é o mesmo mel que eu vou colher na mesma colmeia dali no mês que vem. Então, a gente vê que existe uma riqueza, um mundo a ser explorado mesmo. Acho que no início do empreendimento, eu acho que o que a gente teve mais dificuldade no início é porque no Brasil, infelizmente, a gente não recebe uma educação para empreender na escola. Então, quando a gente tem uma afinidade com algum tipo de área, por exemplo, aqui a gente está falando da criação de abelhas, eu me capacitei para criar abelhas, desenvolvi algo que fazia parte das minhas afinidades, vamos dizer assim, mas quando a gente empreende, a gente lida com outras áreas que nem sempre a gente tem conhecimento, área administrativa, de gestão financeira. Então, à medida que o empreendimento vem crescendo, a gente vai lidando com algumas limitações de coisas que a gente não conhece e a gente precisa se desenvolver. Para a abertura do empreendimento, a gente teve algum apoio do SEBRAE. A gente, na verdade, já tinha um CNPJ do MEI, Microempreendedor Individual, e eu desenvolvia uma outra atividade antes de trabalhar com a criação de abelhas sem ferrão. Eu era a Orives, mexia com joias, montava joias em ouro e prata, e a gente fez a migração para a atividade de apicultura. Então, nesse processo de mudança da nossa atividade principal, o SEBRAE auxiliou a gente e a gente tem também algum apoio do SENAR e da EMATER também. Aqui, quando a gente começou a trabalhar, não era um espaço adequado para a criação de abelhas. É uma atividade completamente nova aqui. Então, de lá para cá, a gente vem adaptando. A gente começou em 2016, hoje estamos em 2023. E ainda hoje, existem coisas que a gente ainda precisa adaptar, porque tudo demanda investimento. Então, tem coisas que a gente consegue fazer de uma forma mais simples e tem coisas que a gente precisa mesmo se capitalizar para poder comprar equipamento, para construir benfeitorias, para poder se adequar. Então, estamos nos adaptando ainda. Assim, é um desafio, né? A gente trabalhar num lugar que a gente mora, muitas vezes não é algo tão simples, mas é algo bom, né? É algo bom porque, por exemplo, a gente tem uma possibilidade de trazer a nossa família para dentro do que a gente está fazendo. Isso é bom demais. A gente perceber que os nossos filhos estão envolvidos na atividade que a gente executa e se envolvendo, querendo aprender e se desenvolvendo com isso, se tornando pessoas melhores, né? Acho que isso é muito bom. Só tem a enriquecer a gente. Aqui, o que a gente precisa fazer algumas instalações para poder atender as pessoas com qualidade. Um espaço para receber as pessoas, um banheiro para poder atender elas também, uma lojinha, ter um... A gente quer montar um tour aqui, um passeio onde as pessoas possam aprender todo esse trabalho que a gente faz aqui de uma maneira bem pedagógica, né? Porque aqui, atualmente, é um espaço destinado à produção. Então, não tem essa montagem pedagógica, né? Para poder facilitar a dinâmica da gente ensinar as pessoas o que a gente faz aqui. É muito interessante, né? O trabalho do Terra Boa Abelhas. E aí, no próximo bloco, a gente vai saber um pouco mais a estrutura, falar de gestão, mão de obra e produção também. Empreender no Campo volta já já. De volta com o Empreender no Campo e olha, no primeiro bloco, a gente conheceu o Bruno Scho, o proprietário da Terra Boa Abelhas, uma empresa familiar que atua no ramo da apicultura. Agora, a gente vai saber como o empreendimento está organizado e conferir de perto o trabalho engenhoso das abelhas. A gestão do negócio basicamente é feita por mim mesmo. A minha esposa, ela auxilia também como ela pode, mas ela também trabalha em outra área. E ela, no tempo disponível que ela tem, ela trabalha junto com a gente aqui também, mais na questão logística, de atendimento aos clientes, mas essa parte de gestão administrativa, gestão financeira, é eu que venho fazendo. A estrutura física nossa ainda é bem artesanal. A gente ainda tem muito o que desenvolver nesse sentido. Por quê? Porque demanda um investimento alto. Para a gente ter mesmo uma estrutura totalmente adequada ao trabalho com o mel, com as abelhas, exige um investimento maior e a gente está trabalhando para chegar nisso. A manutenção das atividades que a gente exerce aqui, ela tem um calendário anual. Então, dependendo da época, a gente está desenvolvendo atividades que estão diretamente ligadas ao passo seguinte. Por exemplo, se agora a gente vai entrar na época da chuva, a gente está preparando para colher o mel e preparando para, por exemplo, multiplicar as caixas, desdobrar de uma caixa, fazer duas, três novas comércios para poder ter uma população de comércio em produção maior no ano que vem. Então, agora a gente está, depois que colher o mel, a gente vai derreter os quadros com cera, filtrar a cera, produzir as caixas que a gente vai trabalhar no ano que vem. Então, a gente tem um calendário de atividades que a gente exerce. Agora, no período da chuva, também vai ter as plantas espontâneas, o capim que vai crescer nos apiários e a gente tem que fazer essa manutenção. É basicamente isso. A gente atualmente tem contado com o auxílio de um colaborador que tem trabalhado por diário. Então, ele vem duas vezes por semana e auxilia a gente aqui nos trabalhos. Mas, com certeza, à medida que a gente vem crescendo, a gente vai precisar de mais pessoas porque a gente tem um limite do que a gente consegue produzir. Então, a gente tem um desafio aqui na nossa região que é o quê? A gente não tem profissionais na área que a gente possa, por exemplo, lançar um chamamento que estamos contratando profissional da área de apicultura com experiência de tanto tempo. Aqui não existe isso. Então, se eu preciso de uma pessoa, primeiro, eu tenho que estar sempre olhando, percebendo quem é a pessoa que tem afinidade, que pode ter o gosto pela área, trazer essa pessoa para perto para poder ensinar ela, para ela poder exercer a atividade. Então, a gente precisa fazer um treinamento ali pelo menos uns seis meses até a pessoa começar a entender como é que é o trabalho. Agora, o que a gente tem feito, a gente tem estruturado a empresa em termos administrativos, de gestão financeira, de controle dos nossos números, para a gente poder começar a contratar as pessoas com tranquilidade. Porque cada passo, quando a gente empreende, a cada passo que a gente cresce, chega num momento que a gente não tem mais para onde crescer, e a cada novo passo que a gente está, é onde tem o desafio, porque é onde a gente pode tropeçar e ter que regredir, e é onde a gente pode alavancar e chegar em novos patamares. Então, assim, nesse caminho de 2016 para cá, a gente já teve os dois tipos de situação. A gente já teve passos que a gente deu e caminhou certo e cresceu, e passos que a gente deu e errou, tropeçou e teve que regredir. Então, agora a gente está fazendo um trabalho de se estruturar bem para poder crescer com qualidade. Agora, o Bruno Uchoa leva a gente a campo para conhecer bem de perto as operárias da Terra Boa Abelhas. Aqui a gente tem uma espécie de abelha chamada mandaçaia. Mandaçaia é o nome que vem do tupi, significa vigia bonita, porque a entrada da caixa é aqui, e sempre tem uma abelha que fica parada aqui na entrada da caixa vigiando a entrada da colmeia. Aí no tupi chama vigia bonita. Eu tenho que ir por volta de umas 10 espécies de abelha. Essa é uma abelha chamada lambiolhos, tá? Essa é a menor abelha do mundo. Quem não conhece, não diz que é uma abelha. Tamanho de um mosquitinho. Deixa eu abrir aqui para a gente... Ela gruda no própolis. Pode chegar mais um tinho aqui para poder fazer o registro. Olha só que linda. Essa parte aqui de dentro parece uns caixinhas de uva. Essa é a parte onde estão as crias. Lá embaixo ali, deixa eu apontar com a faca que talvez fique mais fácil. Essa parte aqui, é onde está o alimento. Aqui tem reserva de pólen e aqui tem reserva de mel. Um clarinho, minúscula abelha. Essa abelha já está aí. Das abelhas sem ferrão, é a abelha menos desconhecida, vamos dizer, mais popular, né? Não sei se já ouviu falar do mel de jatai. Olha só que coisa maravilhosa. Está cheio de mel. Aqui, esses potes mais escuros são as reservas de mel. Essas aqui estouraram quando eu abri a caixa, está vendo? O mel dessas abelhas sem ferrão, como ele tem um teor de umidade maior, ele fermenta. Por isso você está vendo essa espuma aqui no mel. E essa parte aqui do centro, é onde está o ninho da parte dos filhotes, das crias. A abelha já está aí. Bom, a abelha é um bicho bem simples de trabalhar, né? Porque ela produz o próprio alimento, cuida da própria casa. Então, a gente, enquanto criador, o que a gente faz é proporcionar para ela o ambiente ideal para ela chegar no máximo de produtividade. Então, a gente precisa conhecer da biologia e do comportamento das abelhas para poder estar entendendo o que é que ela precisa e o momento que ela precisa de cada manejo. Essas caixinhas de abelhas sem ferrão, a produtividade delas é bem pequena, né? Então, por exemplo, ali a gente abriu uma caixinha da jatai que ela está com uma quantidade até razoável de mel. Ali, se a gente colher, se a gente ia conseguir em torno de 200 gramas, 250 gramas de mel. É bem pouquinho. A colheita é feita uma vez por ano nessas espécies de abelhas sem ferrão. Existe, assim, dessas abelhas sem ferrão, todas produzem pouco, né? Mas existe diferença de quantidade, sim. Agora, quando a gente fala numa abelha que produz mais, é a abelha convencional, né? Aquela abelha amarelinha e preta, que é a apis melífera, abelha com ferrão. Ela chega a produzir aí dos 20 quilos até 60, 80 quilos por ano, dependendo da condição. A gente trabalha também com a criação de abelha com ferrão, aquela abelha mais comum que as pessoas conhecem. E aí a gente faz um trabalho, porque muitas vezes essas abelhas acabam ocupando lugares inapropriados, em forro de casa, às vezes caixa de passagem de águas pluviais. Então é bem comum as pessoas entrarem em contato com a gente pedindo para fazer a retirada desses bichos, porque estando em ambiente urbano representa perigo, né? Então essa aqui eu retirei de um local, trouxe para cá e à medida que ela for desenvolvendo, porque aqui a gente também tem pessoas que residem aqui no terreno, a gente leva para lugares mais remotos, onde elas podem desenvolver, produzir sem causar prejuízo, transtorno, perigo para ninguém. Então, essa é uma abelha que ela não tem ferrão, mas o fato dessas abelhas não ter ferrão não significa que elas sejam totalmente indefesas, mas elas desenvolvem outras formas de se defender. Então uma delas é essa que vocês estão vendo aqui, elas vão tentar assim, mordiscar mesmo com a mandíbula, vão enrolar no cabelo, vão procurar também áreas mais sensíveis, ó, tá vendo aqui no meu pescoço? Então vão buscar áreas mais sensíveis do corpo para poder incomodar mesmo e afastar o agressor. Então, assim, não é um espaço ainda destinado para turismo, mas a gente tem vontade de adaptar, porque independente da gente estar preparado ou não, a gente já recebe muita visitação de clientes, de pessoas que querem conhecer, e às vezes até de pessoas que estão querendo iniciar na atividade também, é bem comum a gente receber pessoas aqui. Aqui é onde a gente guarda nossos equipamentos, então a gente trabalha com a montagem das caixas, a gente beneficia a cera, tem diversos trabalhos que a gente faz aqui. esse aqui é o derretedor de cera, depois que a gente colhe o mel, esse aqui é o quadro, a estrutura onde a abelha faz o favo de mel aqui, depois eu posso mostrar para vocês lá em cima como é, e aí a gente bota nesse tanque, ele é a vapor, a cera derrete e aí a gente produz aqui a cera. Aqui já está, passou pela primeira filtragem, depois a gente faz outras filtragens ainda para poder deixar ela mais limpa. Então essa aqui é um pedaço de cera que já está em uso, essa cera a gente filtra, beneficia, a gente comercializa ela porque tem pessoas que usam no artesanato, em produção de cosméticos, em alguns tipos de tratamentos alternativos e aqui a gente também utiliza ela na própria criação de abelha, porque a abelha para produzir um quilo dessa cera, ela vai consumir sete a onze quilos de mel e para produzir cada quilo de mel ela chega a visitar, tem alguns estudos que indicam até dez milhões de flores. Então quando a gente faz esse processo de filtrar a cera, limpar ela e devolver para as coméias isso acelera e aumenta a produtividade delas, é um trabalho que elas não precisam fazer. Eu quando comecei com a criação de abelha, eu ia tirar as abelhas que estavam em ambiente urbano, as pessoas me chamavam para tirar e eu ia beneficiando essa cera e guardando. Chegou um momento que eu tinha muito além do que eu precisava para o trabalho que eu fazia aqui na época e eu não sabia que a cera tinha outras finalidades também. E na época como a gente estava começando, a gente fazia muita divulgação pelo WhatsApp e aí tinha uma lista de produtos e a gente mandava para as pessoas e elas faziam o pedido delas e eu estava precisando tirar um dinheiro a mais para poder arcar com alguns compromissos e eu tinha uma pilha de cera e eu olhei para ela e falei assim, quem sabe se eu colocar aqui na lista de produtos essa cera alguém quer essa cera para alguma finalidade que eu não conheça e para minha surpresa as pessoas começaram a pedir tanto que em uma semana eu vendi todo o estoque de cera que eu tinha aqui e aí assim eu fiquei tão assim eu fiquei assim sem saber o porquê das pessoas estavam pedindo aquela cera então quando eu ia fazer as entregas eu perguntava para elas para que elas usavam a cera e eu comecei a descobrir diversos usos que as pessoas dão para a cera de abelha por exemplo hipermeabilizar couro hipermeabilizar madeira misturar em tinta uma série de finalidades que a gente que as pessoas usam a cera e que eu naquele momento não conhecia até hoje de vez em quando ainda conheço algum uso da cera que eu ainda não conhecia então é um produto bem versátil e é um produto que semelhante ao que acontece no mel também que as pessoas tem uma desconfiança porque existe muita falsificação no mercado a cera é um produto também que é amplamente falsificado então assim quando as pessoas conhecem alguém que produz a gente consegue fidelizar mesmo os clientes por conta disso enquanto a gente tem um produto 100% original então aqui está os quadros com os favos de mel que a gente colheu nas caixas a gente traz aqui para passar onde a gente faz o beneficiamento a gente vai botar aqui e tirar a capa do favo vai passar ele na centrífugo que é essa máquina a gente coloca os quadros aqui dentro e ela gira ela gira e a força desse movimento faz o mel sair lá de dentro do favo então o mel vai escorrer aqui a gente vai filtrar ele a gente vai filtrar ele nessa tela botar no decantador e aqui ele fica 72 horas 72 horas porque qualquer eventual impureza que tiver no mel vai descer vai ficar lá embaixo e a espuma que gera nesse processo de filtragem vai subir então a gente faz a retirada da espuma e da sujeira que pode ter no fundo e depois a gente vai pegar e envasar o mel nas bisnagas e aqui já está o mel como a gente comercializa eu acho que a maior dificuldade em empreender não só na área mas de uma forma geral é a falta de conhecimento a pessoa que decide empreender no nosso país ela tem que ela tem que se capacitar por conta própria ela tem que buscar o conhecimento para poder fazer as coisas do melhor jeito ou então ir crescendo na tentativa e erro mas isso é muito perigoso porque quando a pessoa ela empreende ela entra como um amador jogando num universo de profissionais isso é muito perigoso então assim tem que ter muito cuidado tem que estudar tem que se capacitar para poder não perder os recursos que tem a principal necessidade que as pessoas tem para entrar nesse mercado é se capacitar estudar começar devagar eu acho que um dos erros que eu cometi quando eu comecei é que eu quis começar rápido demais então nem sempre por exemplo o volume de comércio a quantidade de comércio vai refletir numa produção grande então às vezes é melhor começar pequeno e entender como é que é o processo para poder quando crescer e ter um volume de comércio maior ter uma boa produtividade então começa devagar para o futuro continuar crescendo e graças a Deus se tornar uma referência no mercado nacional se Deus quiser no mercado mundial e a gente explorar tudo de potencial que tem essa atividade muito interessante conhecer uma fazenda de apicultura tem abelhas que a gente nem imagina vamos fazer mais um rapidinho intervalo no próximo bloco nós vamos conversar então com Demian Condé analista do SEBRAE agrônomo e também apicultor sobre o terra boa abelhas empreender no campo volta já já de volta com empreender no campo no programa de hoje a gente confere o empreendimento terra boa abelhas uma empresa familiar que atua no ramo da apicultura no distrito federal e para comentar sobre este case vamos receber Demian Condé analista do SEBRAE agrônomo e apicultor Demian seja muito bem vindo oi Sebastião muito obrigado pelo convite para a gente conversar um pouquinho sobre a terra boa abelhas ótimo obrigado a você pela sua disponibilidade de tempo e por compartilhar também conhecimento aqui para a gente bom eu imagino que você apicultor tenha de alguma maneira se identificado o seu parceiro de segmento eu diria o Bruno Schoa então num primeiro momento como é que você avalia que leitura você faz desse case pela história que você conheceu olha a história do Bruno é muito interessante porque ele é um apicultor que resolveu trabalhar um pouco mais com a questão da diversidade de produtos ele resolveu fazer um processo de encurtamento de cadeia então ele começou a fazer um processo onde ele deixou de vender o mel no atacado e passou a vender no varejo agregando valor aos produtos então ele trazendo uma diversidade mais interessante e que isso consequentemente traz uma rentabilidade bem legal para quem trabalha dessa maneira pois é e é interessante como ele investiu também muito conhecimento muita capacitação ele vem de um outro ramo tinha uma formação mas essa orientação é muito interessante não dá para começar apesar do potencial que se tem ele tinha aí uma empresa da família já pelo menos o local mas a busca por conhecimento para evitar ou diminuir pelo menos os erros já nessa largada é de extrema importância né Demir é muito importante assim uma pessoa que vai se dispõe a trabalhar com a apicultura é essencial que ela faça um curso de apicultura porque as abelhas apesar de serem animais pequenos são animais que trazem um risco também para a vida da pessoa se ela não souber o que ela está fazendo então é um animal que é perigoso então um curso de apicultura adequado é sempre muito importante que seja feito e além disso depois dessa parte técnica de apicultura onde ele vai aprender o manejo vai aprender como que ele lida com essas abelhas como que ele faz todo esse processo produtivo a parte também de gestão ele buscar conhecimento em especial se ele começar a trabalhar no formato mais de venda direto para o consumidor então esse processo de aprendizado na parte de gestão torna-se essencial também para esse aprendizador e aí essa questão ele tem que procurar realmente procurar apoio aí tanto do SEBRAE quanto do Senado em matéria então tem diversas instituições que fazem esse apoio Qual é o o grande cuidado a grande preocupação que tem que ter nesse começo lidando com um segmento tão específico eu diria até delicado apesar de doce desculpe o trocadilho delicado eu diria até pela sua experiência também como apicultor para esse começo para além da gestão está trabalhando com alimento também como é que você diz a partir da sua experiência e até de orientação para outros apicultores olha a parte de buscar conhecimento buscar trabalhar com boas práticas com a higiene dos alimentos como você está trabalhando com alimento você tem regras específicas que devem ser seguidas no processo tanto no processo em campo de como você trabalha as abelhas ali na hora de fazer a coleta quanto na parte do manuseio das coméias no manuseio dos favos quando você chega numa etapa de processamento então essa parte desse cuidado com a higiene esse cuidado com o ambiente adequado com os equipamentos adequados é sempre muito importante quando você fala de alimentos de origem animal então o apicultor que vai trabalhar com isso ele tem sempre tem que estar sempre com esse cuidado em mente para garantir a qualidade do produto que ele está oferecendo aí para os clientes dele em especial porque normalmente quando você trabalha no varejo você está colocando a sua reputação enquanto apicultor para garantir que aquele produto tenha uma qualidade e se você não consegue manter isso você perde uma clientela bastante grande pois aí como é que se dá a abertura desse mercado aí Demian ele trabalha inclusive com o mel orgânico é um mercado bastante crescente não é mais nem nicho mais é o mel orgânico o Brasil ele tem uma facilidade muito grande as espécies a espécie de abelha que a gente tem aqui que é a abelha africanizada é uma espécie que trabalha muito bem com a questão do mel orgânico diferentemente das abelhas europeias puras que por exemplo são trabalhadas na Argentina a gente tem uma abelha que ela é muito mais resistente a pragas e doenças a gente até quando a gente fala de insetos a gente acha que não tem muita doença etc mas os insetos também ficam doentes os insetos também tem pragas que atingem as abelhas por exemplo então as abelhas do Brasil que são as abelhas africanizadas que foram trazidas inicialmente as abelhas europeias trazidas pra cá e depois com o processo de africanização a gente conseguir uma espécie híbrida de abelhas que tem uma resistência muito maior às doenças então isso faz com que a produção de mel orgânico no Brasil seja muito mais tranquila do que em outros países então aí você consegue obter esse selo de qualidade orgânica que a gente não usa praticamente nada em termos de remédios etc pouquíssimas vezes isso é necessário e quando você fala do orgânico você tem que garantir muito mais a questão da alimentação dessas abelhas que seja uma alimentação orgânica e a distância segura do seu apiário em relação por exemplo a uma plantação de sódio quando se fala por exemplo do cerrado pois é bastante rigoroso na verdade esse controle para produção orgânica mas a questão da distância é o principal fator para além dos produtos que se usa é claro na manutenção na alimentação mas se tratando da polinização como é que se dá esse controle e não sendo ou sendo próximo de uma outra propriedade é bastante delicado isso como é que se tem a certeza do orgânico como é que se consegue adquirir o selo de orgânico por exemplo você tem que ter uma empresa certificadora que vai até o seu apiário vai fazer análise do ambiente vai verificar as questões de alimentação e de remédios medicamentos que podem estar sendo utilizados ali a certificadora vai até lá e é muito importante também a questão da localização se você tem uma piária que está a menos de um quilômetro e meio dois quilômetros de uma plantação que utilize defensivos agrícolas por exemplo aí você não consegue fazer essa certificação orgânica porque o raio de volta às abelhas é em torno de três quilômetros então se a abelha vai lá numa plantação de soja que esteja ali próximo e poliniza uma soja que tenha sido aplicado defensivo consequentemente o mel dela não vai ser do mel orgânico então normalmente essas áreas que são esses apicultores que trabalham com o mel orgânico eles trabalham em áreas que não tem normalmente plantações grandes e relevantes em volta e a partir daí de todos os elementos técnicos talvez bem estabelecidos de uma busca do mercado como é que se dá ou deve se dar o processo de gestão de marketing também disso porque há um mercado sempre mais promissor mas é preciso que a divulgação seja bem feita queria que você me falasse da importância disso de a gente trabalhar hoje com o mecanismo ferramentas digitais e de um outro elemento que eu acho uma outra estratégia que tenho visto bastante importante que é a participação em feiras em eventos também que promovam neste caso aqui a produção de mel a venda do mel mas como é que deve ser então na sua avaliação também trazendo a sua experiência esse trabalho para a divulgação do produto diferenciado que se faz quando a gente trabalha com a agricultura você e você está como eu falei anteriormente a gente trabalha numa questão de você ter um processo de criar confiança com seus clientes quando você compra o mel diretamente de um amigo você começa a criar esse processo de identificação e aí a criação de uma marca a criação de uma identidade visual é muito importante para isso para que você consiga fazer essa sua confiança se transformar no produto então o produtor de mel que trabalha com a questão do varejo ele deve sim procurar o registro de uma marca que ele vai desenvolver então quando ele faz esse registro dessa marca ele também tem que fazer todo o processo de aprovação dos rótulos dele para poder fazer o registro e ganhar autorização para comercializar esse produto uma vez ele tendo essa marca aí uma grande forma de você trabalhar hoje em dia é por meio dos canais digitais você pode trabalhar isso via instagram via facebook você conseguir fazer essa comercialização ali evidentemente quando você fala de pequeno produtor ele tem uma limitação em termos de capacidade de produção então existe um número x de palmeias que você consegue colocar em uma determinada propriedade para que você consiga produzir e após isso você tem que procurar outras propriedades então o pequeno produtor ele tem uma dificuldade no volume de produção dele e isso faz com que quando ele faz um marketing ele pode fazer esse marketing de forma digital mas ele não tem uma quantidade infinita de produto que ele vai vender e a participação em feiras participação em eventos traz essa exposição e traz um costume uma forma uma clientela também bem interessante em especial quando a gente fala de feiras fixas então você vai numa feira de ouro se o apicultor ele está trabalhando ali numa feira de produtos orgânicos ele já consegue ali trazer uma clientela mais fina para o produto dele maravilha bom quase que indo já para a nossa conclusão mas queria ver com você Damiano também quais são os ou qual é o potencial de produção da apicultura eu digo para além do mel que a gente já conhece mas dá para trabalhar aí com o pólen também dá para trabalhar com a questão mais voltada para a medicina também o medicinal para a saúde queria que você me falasse um pouquinho desse potencial e se há nisso um mínimo de produção para que se possa explorar esse mix da atividade a gente tem as abelhas são animais muito pensáveis tem uma grande quantidade de produtos que podem ser produzidos a partir de uma criação de abelhas e aí como você falou a gente tem a produção de mel a gente tem a produção de pólen essas duas você pode fazer em qualquer lugar que você cria abelhas você consegue produzir essas duas também o mel como o pólen dependendo da localização você consegue fazer a produção de própolis também a gente tem hoje um mercado crescente para a questão da apitocina que é o veneno das abelhas a gente tem a questão medicinal aí você falou em relação a apiterapia sendo que essa é um pouco mais nichada porque você tem que ter uma pessoa que seja especialista em apiterapia então não é qualquer apicultor que tenha essa característica que na verdade é quase que um profissional de saúde apicultor né então você e além disso você ainda tem a cera de abelha né que aí a cera de abelha também tem diversos usos que são feitos tanto usos para fazer vela por exemplo mas também para comercialização para fazer cera depilatória por exemplo então você tem uma gama muito grande de produtos que podem ser trabalhados alguns produtos são mais específicos locais por exemplo a própolis que aí você tem uma questão de localização por exemplo tem a própolis vermelha você tem a própolis verde você tem a própolis comum então todos esses produtos eles são passíveis de exploração desde que o apicultor também se capacite para o desenvolvimento desses produtos então ele tem que aprender a mexer com esse produto processar esse produto para fazer essa comercialização ótimo ótimo o certo é que potencial é enorme para essa atividade e aí muito mais informações tem também escritórios do Sebrae espalhados pelo país inteiro informação também lá no portal é buscar conhecimento porque potencial é que não falta né Demian Condé analista do Sebrae agrônomo e apicultor muito obrigado pela sua participação hoje aqui no empreender no campo muito obrigado eu que agradeço o convite muito bem e muito obrigado a você de casa você aí da sua empresa você aí do meio rural também que acompanhou o programa com a gente hoje aqui eu volto no próximo forte abraço e até mais Música 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 Legenda Adriana Zanotto